E aí galera, beleza mano? Aqui é o Smurf, pessoal, e bom cara, hoje tamo num vídeo de Roblox aqui no canal, mano Então já vai se inscrevendo aí, mano, pra dar aquela fortalecida Galera, antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra que cês me seguisse aqui no meu Instagram, mano Tá aí na descrição, galera, tamo com 1.377 seguidores, mano Então me segue lá pra você ficar por dentro de tudo que acontece lá no meu Insta Pra você não perder nada, tá ligado? Então segue aí, velho Também queria pedir pra que cê entrasse no meu servidor aqui no Discord, mano Que tá aí na descrição, mano, é a família Smurf, velho Então venha fazer parte dessa família Tá tudo aí na descrição, convite, tá ligado? Então entra aí, mano, cê vai se divertir muito, mano Então entra lá, tá aí na descrição E galera, eu queria que você entrasse no primeiro link da descrição, mano Que é um site que gera Robux grátis aí, mano Pra quem não sabe, pra quem não tem dinheiro, não tem condição de pagar Robux, mano Esse site é muito bom, mano, cê pode conseguir seus Robux grátis Sem hack, sem bagulho, tá ligado? É inapropriado que o Roblox não permite Cê pode conseguir lá, mano, tá no primeiro link da descrição Tem um vídeo no meu canal explicando como consegue É só dar uma olhada por aí, tá ligado? Que você vai, aí cê vê o vídeo, cê vai entender tudo Como consegue, como retiro do Robux Aí na descrição, beleza? Primeiro link da descrição, o site, beleza, mano? Bom, mano, eu achei esse mapa aqui, mano Chamado Chair Não sei pronunciar, acho que é Chair Acho que é Chair, tá? Chamado Cadeira, mano Tipo, tá bom, né? Tipo, é aqueles mapas aleatórios, tá ligado? Mano, eu sempre faço vídeo desses mapas nada a ver Tipo, aleatório que... É isso aí, tá ligado? E eu achei aqui Cadeira, mano Cadeira, um mapa chamado Cadeira Do nada É que nem aqueles vídeos lá que eu gravei lá Que tem... É... do nada Tem aqueles mapas chamados Hambúrguer Tem... nada a ver, tá ligado? Aqui, ó Achei um mapa chamado Cadeira, mano Cadeira Não, beleza Vamos entrar aqui Vamos... vamos ver, né, mano? Beleza, mano Já tô no mapa aqui E eu esqueci de falar que eu não tô na minha conta principal A Smurfzina Eu tô na minha secundária Que é a Miojo Porque, mano Eu tava jogando na Miojo Aí eu falei Ah, vou jogar na Miojo mesmo, né, mano? Vou gravar na Miojo E aí, pra você que não sabe Essa Miojo Craft aqui É a minha conta secundária do Roblox Que, sei lá Eu só creio por criar mesmo E é isso aí, mano Então, bora lá, então, mano Tá Tamo num... Tá Tá tudo escuro O que é aquilo ali? Tem uma cadeira ali Ei, calma aí Aumentar o volume Calma aí O que é esse mapa? Eita Beleza Tá aparecendo... Sabe o que tá aparecendo? Tá aparecendo aquela cena dos incríveis lá Que... Que ele tá num lugar escuro, mano Tá, tem uma cadeira Eu acho que o certo não é sentar nela Eu acho, pelo menos Vamos explorar antes de sentar na cadeira Calma aí Vamos ver o que que tem por aqui, mano Será que tem um easter egg, mano? Sei lá, né, mano? Tá Não tem nada, mano Nossa, mas será que o mapa é só isso? Tipo, na cadeira, no meio do nada? Meu Deus, mano Que mapa bizarro, mano Vamos sentar na cadeira então, né, velho? Tá Sentei Ganhei um prêmio Eu ganhei Youseed Eita Escureceu tudo Que que é isso? Que que é isso, velho? Mano Atravessei o espaço-tempo aqui, velho Que que é isso, mano? Minha câmera bugou Minha câmera tá invertida, mano Caralho Minha câmera tá invertida Caralho Que mapa escroto, velho Meu Deus Isso aqui é muito complexo Meu Deus Meu Deus, velho Que que tá acontecendo, mano? Alô Alguém? Tá É só isso Vamos ficar flutuando aqui Minha câmera toda invertida Como é que vai ser isso aqui? Caralho Tá toda invertida Minha câmera, velho Mano Que que tá acontecendo? Velho Do céu, mano Ah, é só isso O mapa, mano? Poxa Devia ter mais alguma coisa, mano Meu Deus Tô ficando com medo, velho Tô ficando com medo Isso aqui não é pra mim Mano Eu ia finalizar o vídeo já, mano Mas eu achei esse mapa Broken Chair Que tipo É uma cadeira quebrada É a mesma coisa que esse daqui É a mesma coisa que esse aqui Isso aqui É a cadeira quebrada Vamos ver o que que vai ter Então, né, mano É do mesmo criador Esse cara aqui, mano Esse cara aqui é um gênio, mano Criou o melhor jogo do Oblox, né, mano Que no caso é uma cadeira Pra tu sentar e viajar no espaço Que incrível Beleza, galera Já tamo aqui no mapa E é a mesma coisa Só que provavelmente vai ser só uma cadeira quebrada Mas vai ser a mesma coisa Eu acho Espero que não Espero que tenha algo diferente, mano Nossa, tá mais claro Dá pra ver mais coisa nesse Tá bom, né Tá, tá aqui a cadeira quebrada, ó Tá faltando a bagulhinha ali, ó Beleza, ganhou outro prêmio E agora? Eu vou viajar de novo? Ah, não, mano Não, tem que ter algo diferente, mano Told ya is broken Que? Como assim? Falou que a cadeira tá quebrada Entendi Calma aí, vamos de novo Vamos ver o que aconteceu Eu não entendi Beleza Toad Eu esqueci o que é Toad, mano É, só que tá falando que tá quebrada It's broken Mas Só isso, então? No É Não, senhor Tá quebrada Tá Tá, e aí? Você está bem? Tipo, o jogo tá falando comigo O jogo quer que eu desça da cadeira Porque tá quebrada Não dá pra viajar, entendeu? Tá Hum E agora? Sim, eu tô bem Eu acho Gente Acho que É Realmente tá quebrada É só isso, mano Que merda, velho Ah, isso aqui eu não gostei não, mano Ah, devia ter uma coisa diferente Sei lá Ah, mano Não gostei desse daqui não, mano Galera, esse foi o vídeo, então Mano Espero que vocês tenham gostado Desses mapas nada a ver Que eu achei E eu não sei Porque eu tô na minha conta secundária Deu vontade de gravar nela hoje E é isso aí, mano Tá aí na descrição Caso você queira ver Essa cadeira aí No espaço Se você queira ficar na brisa E é isso aí, mano Valeu, falou E tchau 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 Tchau